Fala galera, como é que vocês estão? Bão ou não? Eu tô bom demais. Pra quem não me conhece, eu sou o Enzo Cautry Life e tá iniciando aqui um vídeo fenômeno demais da conta. Galera, como vocês sabem, a gente tem aqui o ranchinho, tem uns bichinho que a gente gosta de levar pra prova. Muita gente aí no canal tá pedindo pra gente levar quem, Junex, pra prova? O rei, quem é rei nunca perde a majestade. Quem foi rei nunca perde a majestade. Então moçada, a gente vai começar aqui hoje os treinamentos no castradinho. Já tem uma prova à vista pra gente poder levar. É dia 1º de abril, é uma poeira que vai ter. E a gente tem que começar a trabalhar já desde agora. É um cavalo que tá parado assim dos treinamentos pra prova, tem mais de dois anos. Vamos levar ele nessa poeira e vai ter um inésito também depois, né Junex? Acho que é em mais, se eu não me engano. Acho que é em mais. Dá pra levar ele, hein? Então vamos descer lá, bora selar ele e vamos começar a trabalhar ele aqui, Baldão? Só bora, filho. Então bora pro vídeo, moçada. Abre a porta. Aí, obrigado. Castradinho, nós embaiamos ele. Recentemente, a cama lá da baia dele já tá ali comprada pra gente poder colocar. Vou tirar esse esteque e colocar ali no capim. Ele tá meio sujinho. Eu dei um banho nele esses dias, Junex, mas já deu uma sujada. Cavalo branco, pelo que ele tava antes, ó. Tá limpo? Demais. Junex, você sabe que... Você não tá tudo? Você sabe que aqui dentro de casa eu gosto de trabalhar... Quando eu vou trabalhar o negócio de ferrojamento, eu gosto de trabalhar com uma pessoa só. E a pessoa que ferra o castradinho é meio enroladinho, não sei se você sabe. Então, eu tô trabalhando... Vou começar a trabalhar ele. Como ele tá desferrado, tá com os casquinhos bem pequenos, vou trabalhar ele na grama pra não ter risco de ficar sem material pra ferrar quando o menino vim. Certo? Então nós vamos dar um peguinha. Hoje a gente tem que soltar ele pra... A musculatura dele, né? Pra ele ficar mais flexível. Porque o cavalo quando tá travado, piora até a dissociação. Piora o movimento, piora o gesto. Certo? Então hoje nós vamos fazer um trabalho de soltar ele todinho. Certo? Deixar ele bem molinho, alongar ele bastante. E aí, moçada. O castradinho velho tá chique, hein? Olha lá de longe, Bodão. Dá um peguinha aí, ó. Tá ficando chique de novo, não tá? Vou comprar uma pescoceirinha pra ele, pra dar uma modelada nesse pescoço dele. E agora vamos subir e bora pro trabalho, né, Bodão? Bora, filhinho. Então acompanha aí que hoje o pega vai ser bruto demais no castrado, hein? Galera, vamos montar aqui agora no castrado, vamos aquecer ele. É um cavalinho custoso, né? Na hora que vai aquecer, né, Junex? Tá, meu cabocinho guerreiro. Já foi em muita prova comigo, hein, Junex? Esse aí já, viu, filhinho? Vamos sair, vamos aquecer devagarinho. Bial tirou os pulos dele aqui é dia, né, Junex? Bom, agora tá um ponto positivo desse castrado aqui, é esse passo dele, velho. O passo dele é macio, tá? Ele é a passo, você tá doido. Tanto na passo, quanto na transição, tanto em tudo, bicho, é fenômeno. Bom, né? Não esqueceu muita coisa não, viu, Junex? Aqui agora eu começo a já ir tirando um pouquinho a costela dele pra fora do círculo nas curvas. Eu venho levemente na rede de dentro, já vou começando a tirar já pra poder ir soltando a costela do cavalo, certo? Eu pego um pouquinho mais alto nele porque ele capota, né, na embocadura, ele tem a tendência de capotar. Então a gente tem que trabalhar contra isso. Se ele começar a querer antecipar demais, eu jogue ele no círculo. Aqui ele tá querendo acelerar, eu botei ele no círculo. Sempre pegando e soltando. Ó, eu peguei, peguei. Colocar no círculo, quando ele acalmar, eu abro o círculo e continuo mesmo onde eu tava trabalhando. Acalmar um pouquinho mais, liberar pra ele. Vou mudar de lado. Já vou mudar, quando eu for virar pro lado de lá, eu já vou entrar na costela dele de novo, ó. Defende um pouco, ele tava acostumado a andar no freio. Aí bota o bridão, ele dá pra defender, martigar essa bordão. O bridão vão assim, com raiva, velho. Sim. Começar a pedir pra cruzar pra alheia, cruzar as mãos. Já vai soltando a espada. A gente vai brincando. O animal, né? Então, aqui ele ainda tá numa fase de aquecimento. Uma parada pra ele no recor. O bom dele é que ele já é um cavalo baseado, né moçada? Então, tem muito mistério não, né, Junex? É soltar ele mesmo. Exatamente, papai. Tá pra torar. Eu toquei ele no machinho pra ele aquecer o carro demais rápido e logo aqui. A gente começa a fazer uns exercícios mais... Pode ver que a frente dele, como ele tá travado, ele não dá conta de sustentar e vai começando a ficar nervoso, ó. Então, deixa ele bem à vontade. Donadinho, dois anos parado, ainda tá com a cela, Junex? Dá pra ver de longe. Hã? Dá pra ver de longe que ele tá com a cela danada. Tá travadão. Não sei se tá vendo. Tá bem recortadinho assim. Você reparou? Tá bem recortadinho, né? Tá. Nervoso. Só comendo, né, seu Jô? Só, hein. Só que ele agora pro outro lado aqui, né, Junex? Já tá ficando. Eu não era tonto aqui já, filhinho. Ó, desacelerar a círcula. Ó, até se bota a pressão... Você vê que ele amassa, né, Junex? Exatamente. Dá uma amassadinha de leve, mas... Se de leve aí já dá uma diferença enorme. O balanque é quente, né, Junex? Ô, Bial, você não tirou os pios daí direito, não, hein? Ó, ele ainda tá querendo pular, tá? Tem a toadinha? Vamos ver se ele ainda tem a toadinha, Junex? Não dá boa aí pra nós ver. Só que quando bota a pressão nele, ele tende a amassar mais. Então, no início do treinamento, eu não coloco pressão nele. Mas a toada ainda tem, ó. Você tá doido. Então, agora, vou dar mais um pauzinho e vou aquecer ele mais, certo? Pra não ficar um treino muito enjoativo. E já, assim, quando eu for começar a fazer outros exercícios nele aqui, eu volto aí pra vocês. Galera, então, voltando aqui agora no assunto de soltar o cavalo. Eu toquei na marcha pra vocês poderem ver, pra gente ver como é que o cavalo tava também. Não é aconselhável, né, ficar trabalhando marcha assim. Principalmente no início. Aqui é porventura por conta do vídeo, certo? No dia a dia que a gente trabalha, não é correto. É bom você aquecer o cavalo, você viu que o cavalo tava nervoso. Você relar a perna no cavalo, o cavalo quer dar alguma reação. Então, não é o ideal. Certo? Então, aqui agora, galera, eu vou começar um dos treinamentos que eu mais faço com ele. Que é de quebrar ele pra cima. Pra quê? Pra estender a frente dele. Que aí eu estender pra cima, na hora que eu soltar a ré de a frente, vai lá embaixo. Então, a gente trabalha a extensão duas vezes. Certo? E o cavalo vem leve na boca e vai soltando mais a frente do bicho. E já vai trabalhando com o costela também, ó. Então, o cara tá aqui sempre leve, ó. Vou jogando ele pra fora do filho, pra não mexer com o costela. Ó, vou dando um alíviozinho pra ele em cima. Ó. Tirou a costela, eu vou aliviar, ó. Frente lá embaixo, moçada. Já fazendo extensão, ó. Certo? Então, já vou pegar mais uma vezinha. Já tá meio nervoso. Eu controlo a velocidade de qualquer coisa na rede de fora aqui, moçada. Agora, eu vou dar um alívio pra ele e vou mudar de lado. Capim do seu joelho, bolão. Então, moçada, hoje, basicamente, vai ser esse o treinamento do castrado. Vou quebrar ele mais uma vez aqui pro lado. Pra cima. Nesse ladinho cá, geralmente, ele dá um pouquinho mais de ligação. Ó, já foi bem. Já vou aliviar logo. Sempre com a mão bem levinha. Vou dar um alívio pra ele aqui em cima, moçada. Pra ele saber qual alívio dele. Vai em cima. Com medo de capota. Ó, fez certinho. Aliviei. Vai pra frente, filho. Parar ele. Um. 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 Já controlou pra ele machucar atrás um pouco. Volta ele pra virar pro outro lado, ó. Fica a mão certinho. Já vem alinhando ele. Com a parada. Recua. Vira pro outro lado. Se eu antecipar, vou devagar. Não fez muito bem. Vamos de novo pro outro lado. Ó, já vem melhor essa. Eu vou aliviar. Mais uma tocadinha na marcha agora. Pra ver se ele já melhorou alguma coisa. Bem nervoso, viu, Junete? Hum. Tô vendo aí. Tô dando muita reação. Tá atuadinho desse cavalo, Junete? Isso é porque não tá preparado ainda, hein, filho? É, ele tem um CD, viu, filhinho? Se tiver ferradinho com essa frentinha dele parada de novo. Vê se ele faz uma rede livre, Bodão. Manda aí pra ver se vai fazer. Moço, tá dando as defendidas feias, não tá? Demais da conta. Se bota pra puxar a fila assim, Junete. Quem tiver atrás fica doido. Então, moçada, eu acho que basicamente é isso aí. É, o castradinho tá precisando mesmo, pelo que eu vi aí, ir pra estrada. Trabalhar solto, fazer bastante passo. Tirei esse nervosismo dele daqui de dentro. É, eu vou, acho que eu vou ter que mandar fazer esses dentes dele mais uma vez. Deve estar com alguma pontinha de dente, por isso que ele tá ficando meio nervoso. Certo? E a gente vai tentando melhorar a cada dia. Vocês vão acompanhando a evolução dele. Hoje é o primeiro dia de muitos que tem que vir pela frente pra gente poder sair pra alguma prova. O cavalo não tá esse fenômeno todo igual ele era antes. Mas, dá pra chegar, né, Junete? Vai chegar, filhinho. Então, moçada, ó, é mais ou menos isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. E, até o próximo vídeo, ó. Segura aí que eu vou dar a última passadinha. A passadinha de milhões, hein? A passadinha de milhões, filhinho. A passadinha de milhões, filhinho. Oi? Vou mandar a passadinha de milhões aí. Gourou, bai, filhinho. Tchau, tchau.